E aí, Goshi? Chegou esse cara aqui, não vou nem bater, né? Porque a gente, na verdade, a gente já se abriu pra poder verificar se tava tudo em ordem. Então vai ser um boxear com o telefone aberto, não vai ter aquela paradinha de rasgar, não. Tá ligado? Esse telefone a gente comprou pela Banggood. Ela não patrocina a gente não, mas a gente vai falar. É um aparelho de entrada, né? O telefone Note 7. Aí a gente vai fazer agora um boxe, vai testar, ver como é que veio tudo certinho. A gente não ligou ainda, né? Foram, acho que aproximadamente uns 17 dias pra chegar. O nosso negócio do correio lá, o rastreador do correio, diz que ele veio da Suécia, tava vindo da Suécia, um negócio assim. E agora a gente vai ver como é que tá esse telefone aí, né? A caixinha, como a gente já deu uma notada, é uma caixinha razoável. Aqui vem as informações do aparelho. Uma caixinha até relevante ao valor do aparelho, né? Tipo, um aparelho barato. Pera de apertar isso aqui. Bom, a gente não pode dizer que é um aparelho de topo, né? Porque pela caixa, né? Comparado ao telefone que eu uso, que é o S8, a caixa é completamente diferente. Bom, aqui não vem nada, né? Ah, tá, vem, vem. Achei até que não tinha vindo. Um carregador. V8 normal. Eu acho que também, provavelmente, ele não deve vir em tubo, apesar de a bateria, esse é uma bateria TR. Boa. Carregador padrão brasileiro. O Lefone. Normalzinho. Sem muita... Tem que ter um contato tátil aqui. Bom, veio nota fiscal. Veio os manuais índices, tudo que vem no telefone. Ou, bacana, veio uma película, né? Uma película de gel, eu acho. Plástico. Não espera muita coisa, não. E esse é o nosso cara. Olha só, cara, que aparelho bacana. Que bom, já vem com... Um dos aparelhos da China, né? Que nem eles falam. Ele já vem com capinha. O acabamento é um acabamento em plástico. Deu pra anotar aqui. Veio com uma película aqui atrás pra não arranhar. Uma peliculazinha aqui na frente aqui. Eu vou até tirar aqui pra vocês agora. Pra vocês poderem ver. A prazer eu não vou tirar não, porque... Pra não arranhar. Ele vem com o note. Vamos tentar ligar? Vê que vai dar. Olha, bacana. Vem com o notezinho aqui. Um Android... É, segundo na caixa aqui. Um Android... Como é que é? 8.1 Boedition. Mas provavelmente deve ter atualização pro Android 9. Seria o OnePy. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que esse aparelho, como tá muito tempo na... Na caixa, eu vou botar ele pra dar uma... Uma carregada pra gente poder fazer a iniciação dele. Pra ele não desligar na nossa mão aí. É bem provável que ele fez com a carga baixa. Então ele iniciou aqui, né? Realmente tá com a carga bem baixa. Bota aqui. Ixi, eu vou querendo estragar. Aí. Botei pra carregar, então vamos lá. O aparelho, aparentemente, é uma tela boa, infinita, né? Que nem eles falam. 6.1 polegadas. É um aparelho de entrada com 16 GB de memória, 1 GB de RAM, quad core. Uma bateria de 3.500 mAh. A gente vai tá fazendo aqui pra não ficar muito longo. Já vamos fazer logo a iniciação aqui do vídeo. Ah, tem uma outra película aqui. Isso é bacana, né? Porque é bem provável que aqui no Brasil a gente não deva achar. Tem um português. Português, Brasil. Lembrando que esse aparelho já é um aparelho que funciona o português. Além de funcionar o português, ele também já funciona em 3, 4G aqui brasileiro. Vou pular esse aqui que eu não vou colocar chip profissional. É, é o telefone novo, não é possível que ele não vai funcionar. Vou tentar pular essa configuração aqui, ver se ele vai continuar assim. Precisa conectar no Wi-Fi aí. Mas até então... Bom, vamos pular esse aqui, a gente só quer mesmo ligar o aparelho. Agora não. Vou pular mesmo assim. Cara, muito linda essa tela. A tela é extremamente aceitável, né? Cara, a tela do aparelho é incrível. Ó. Deixa eu ver aqui como é que funciona, que eu tô meio bizarro. Aparentemente parece, na verdade, até... Ó, não tava nem no brilho máximo. Pô, até o brilho é aceitável. É um Android 9. Lógico, com suas ultimações. É. Esse aqui do aparelho é aquilo que eu esperava, né? Ele não tem aquele home pra cima. Home dele aqui pro lado. As configurações, acho que é só isso que vem. Deve ser. Vamos entrar aqui nas configurações. Vamos ver o sistema dele aqui, o Android que realmente vem. Olha o fone Note 7. Sistema. Vamos voltar aqui. Ele não fala aqui, cara. Tem notificações. Enfim. Mas é isso aí que eu te falei. As especificações é aquela mesmo. O Android eu não vou saber ver aqui agora. No vídeo mais pra frente eu mostro. Vamos dar uma olhadinha na câmera. A câmera traseira dele... Na verdade, eles são três câmeras. Por devido a bateria estar baixa, as câmeras não vão iniciar. Tá? Apertou aqui, ó. Olha, abriu. Low Power Filet significa bateria baixa. Não tem como... As câmeras, foca aqui, por favor. São três câmeras. Segundo o fabricante, seria uma, a principal, de 8 megapixels. E duas, de 2 megapixels, com abertura diferente, 1.7 e outra 2.0, né? A frontal, câmera com abertura de 2.0, sendo que ele é 5 megapixels. É um aparelho, razoavelmente, aqui do lado tem o botão de volume. Esse aparelho, ele não vem com leitor biométrico, mas ele vem com... Segundo o fabricante, ele vem com leitor de íris. Então, ele vai desbloquear aí com a face, né? É um aparelho que eu aconselharia o pessoal a comprar. Eu não tive a usabilidade, a gente vai fazer alguns testes depois de hardware com ele. Vai ficar para um próximo vídeo. É um aparelho bonito, barato. E para o pessoal aí que quer ver vídeo, até mesmo fazer uma foto, lógico que com um pouco menos qualidade. Filma em HD, entendeu? E é um aparelho aí que vai suprir as necessidades cotidianas, além de ser bonito, né? Então, fica isso aí. A princípio, depois a gente vai fazer um teste, tentando rodar alguns jogos que a gente joga aqui na nossa cidade aqui. Que seria o Free Fire, até o Pub de Mobile. E fica um forte abraço aí. E o pessoal que quiser estar ligando, perguntando sobre o aparelho. E aí é só entrar em contato com a gente, beleza? Lembrando que aqui embaixo, eu vou estar deixando também na descrição do vídeo, o link da nossa loja, que é a FlashTech. Junto com o Vitinho Acústico, a gente tem uma loja chamada FlashTech, que faz reparo de smartphone, computador e relógio. E a gente está trabalhando agora, chegando com essa linha de importação. E aí fica para vocês aí, elefone e noticete. Valeu! Tchau, tchau!